o sacanagem aqui ó o cavalo que vem pra mim o alazão fazendo o xurek você tem as rocas para me enfrentar? me mostre o que você tem olha aqui amigo! olha o cavalo! ao invés de ficar lá ó o cavalo meteu o pé mané! cavalo inútil mané! viu alguém? olha o cara lá ainda não olha vai de vencer mané! caraca ele é o de naipe! que beleza! tem um cara aqui pertinho tem muito maluco ali mané! olha lá embaixo! olha o boi! que ele é um cara aquele? tem um cara aquele? pior que essa arma aqui não pega a distância agora que eu me limpei não é nada nem chegado aqui essa pistola não pega em longa distância mané! vou ter que descer lá pra tentar matar eles autordia eu vi a gente! vou ter algum sleep caras de garrafa para sair dos ocupgga nós temos uma peça impactos É ele, mano. Porra, morre aí. De novo, vambora. Aí, mano, deixa o corpo daí para lá. O que é isso? O que é isso? Toma, seu atalho! Porra, fugiu do jogo da minha. Tem o que para mim? Agora eu estou com um fuzil, mano. A arma é tão precisa igual a arma moderna não, mano. Acerto, olha aí. Tá tudo aqui. Tá tudo. Tá vindo mais! Baixa, baixa! Baixa, boneco! Tem que acabar daqui, ó. Tem que acabar daqui, ó. Ah, mas eu preciso... Não, olha lá, tá vendo? Tu acerta na cabeça certinho, ó. Ele vai subir, ó. Ó, ele tá subindo. Ó. Toma! Vou subir. Hã? Não, é modo útil. Não sei. Não, mas isso aí é modo online sim. Só que você... só que não tem ninguém na sala. Entendeu? Tem ninguém na sala. Se o cara quiser entrar, ele entra. A sala tá vazia. Mas só tem os botes, entendeu? É que nem o conflito. O conflito é a mesma coisa, cara. A vez que tu tá entrando tem gente, a vez não tem. Entendeu? Claro. Jogo antigo, cara. Jogo antigo assim é difícil de ter pessoas não lá. Ninguém que tá jogando mais moderno. Corre, 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 corre. Baixa sua anta! Aê! Corre, 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 corre. Pô, caindo. Ó, que vencedor. Aquele cara ali, lá. Ó, que vencedor. E é? Você vai jogar? E é? Viu? É online sim. Tomou na face. O cara é matador. O cara ficou sentado, mano. Viu? Ah, sou ruim não, pô. Os caras já tão plantados. Eu tenho que entrar. Vem, mano. Vem, vem, vem. Não dá para fora não. Tá gravando, cara. Aumentado do jogo, você pode. Vem pra cara subindo lá, ó. Vem. Ai, vou ver aquele atalho lá, ó. Tem que inalar essas coisas jogando assim. Tem que dar para um gaste, né, cara? Assim, dá para ter uns minutinhos de vídeo, né? Bota uns três minutos na sequência, né? Pode ter um cara aí já, rato velho já de pista, já de multiplayer já. Olha o cara que me matou aqui, ó. Olha o cara que me matou aqui, ó. Olha o cara que me dança aí, ó. Olha o cara que me dança aí, ó. Na cara não. Aí, ó. O cara que me matou caiu. Agora só tem amarelo. Agora esse amarelo não sei o que que é. Esse cara não, cara. Claro que era. Ele estava de play, não sei o que. Aí, ó. "- Agora vou Patha, né?" Chamou? E aí? Não, mano? Tem um aqui só para poder soltar? o que eu vou matar aqui no palco tem pra答żenia? O que eu vou tentar destruir a bodega? Tá tudendo? Opa, o que é o pé não? Opa, o que é o pé não? Opa, o rapazão? O rapazão? O rapazão tá lá embaixo, ó. Olha aí. Isso é chamado chão, né? Porra muito burro é. Olha agora ele apareceu! Vem cá! Vem cá desviado! Isso é um maluco? Tá um descanso! Ah! Não pode ter sido um filho né? E aí aqui ó a 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